Salve galera do canal, aqui é a segunda fase do torneio de bálsamo Aqui é o Valdemar de Ribeirão Preto e o Michael de Teixeira de Freire Aqui galera, aqui é a primeira parte do torneio de bálsamo Um março de novo horizonte, tamo junto e viscuraço Peraí amor, dá um salve, dá um salve lá onde esperava Dá uma olhada como eu estou aqui Gambiarra, usa a braçadeira seu Zona Tem o que fazer Que que é isso Valdemar? Que cegada de bola que deu o Valdemar aí Galera, eu estou filmando 12 jogos ao mesmo tempo, um para cada lado aqui O Michael do Baianino, pra vocês não perder nenhum lance Aqui não está que nem o povo, 6 câmeras, ouva a galera Eu tenho que atacar para tudo quanto é lado aqui Que telefone? É, aí o Michael vai primeiro pro castigo, mas tá perigoso as paradas pra ele, hein? Que jeito, dá uma olhada aqui? A maldade do Michael já deu todas as bolas e deixou o homem apertado aqui. Pessoal, é um menino de Rio Preto aqui, do Claudinho. Se alguém for jogar para o Rio Preto, tá precisando de uma carona. E aqui, gente, 1x0 o Michael aqui, tem cheira de freitas. Já passa ali, deixa seu like, que eu tô aqui com duas câmeras, gente. Uma no Michael, outra no Baianinho de Mauá, que pra nós não perder nada. E ó, faz o seguinte, deixa seu like aí antes que acabe, gente. Isso aqui tá indo mais rápido que enterro de pobre. Nessas mesas aqui que cai tudo, mano. Passa logo, deixa seu like antes que acabe o vídeo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus do céu. Que facilidade pra matar as bolas, né? Esse é o Mike Teixeira de Feitos. Esse é o famoso Mike Teixeira de Feitos. Acompanhado de lúciodaforçada.com É um tarado. Foi lá, já deu duas bolas. Já executou todas. Agora o Valdemar vai ter que se virar aí. Valdemar não dá mole pra esse homem não, Valdemar. Vai puxar saco do outro, tá? O cara entrou no forro ali. Dá uma olhada lá. O que é isso? De mamar? Você não deixou nem se mexer? Galera, faça daí. Deixa seu lar que é nos colchões. É, gente. Aqui não teve jeito. Deu um marco de Teixeira de Feitos. Foi mais rápido que enterro de pobre. Cinco minutos de partida. O que é isso, Mike? O Valdemar nem se mexeu. O que é isso, Valdemar? Deixa seu like aí, galera. Aqui o Valdemar e o Ronaldo. Galera, se inscreve no canal do Ronaldo. Ronaldo Ribeirão Preto? É, preciso. Ronaldo Preto. O Ronaldo precisa de mil inscritos pra poder começar a fazer umas lives, galera. Valeu, deixa seu like aí.